Obrigado. 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 E aí, meus queridos, olá, boa tarde pra vocês, boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo tranquilo aí, Rodrigo, Rita, show de bola, Bia, Pedro, Amanda, Lavinha, boa tarde, maravilha, Gabriel Martins, Alícia, narradora, show de bola, boa tarde, minha querida, show de bola, Claudine, Gabriel Fernandes, show, maravilha, Ingrid, tá marcando presença, boa tarde pra você também, minha querida, Ingrid, show, já falei com o Gabi aqui já, Gabi, boa tarde, chegando agora, maravilha, chegando agora não, tô falando com você agora, né, Ivan, Karen, Rebeca, beleza, show de bola, Lavinha, já falei, Maria Clara tá por aqui também, boa tarde, Pedro tá por aqui, já falei com o Pedro também, Rita, já falei com Rita, falei com Rita, a Rodrigo Yasmin e Eduardo Manuel, pois é, boa tarde, meus queridos, vamos começar aqui nossa aula, nosso encontro de sexta-feira, as redações 14 do Pedro, olha só, as redações, elas, ao longo dessa semana, caminharam bem mais lentamente, o tempo, nessa semana em particular, lá, nesta semana em particular, foi mais curto pra mim, então, por isso que a gente tá com um atraso na entrega das redações, atrasou bastante, pra vocês terem uma ideia, eu tô corrigindo as redações que foram enviadas no dia 16 de outubro, eu tava com um prazo, até semana passada, eu tava com um prazo de 15 a 17 dias de entrega, aí voltei a estar com um prazo de 16, né, de, 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 tipo, perto de um mês aí, então, espero que ao longo desse fim de semana possa adiantar, muitas pessoas entregaram no dia 16 e pronto. Pedro, não tá sendo por turma, tá sendo na medida em que eu vou corrigindo pela ordem que a galera tá mandando, então, todo mundo tá mandando pro meu e-mail, aí eu vou corrigindo, então, pego às vezes duas ou três da intensiva 1, da forma como tá lá na ordem que aparece lá na minha caixa de e-mail, então, tem, eu acredito que tem muita redação da intensiva 1 ainda pra aparecer, tanto que hoje a gente não vai passar atividade justamente pra poder dar um gás nessas correções, vocês fizeram no fim de semana uma redação que foi a do simulado, inclusive, é por ela que vai começar a nossa repercussão da aula de hoje, tudo bem? A repercussão da nossa aula de hoje começa justamente pelo terceiro simulado. Aí eu pergunto, quem aqui fez? Quem participou? A galera participou aí, quem é que faz? Rodrigo fez, maravilha, Bia também chegou junto, Amanda, Graziele, Rita, Yasmin, Maria Clara, maravilha, de uma maneira geral, então, a turma toda aqui, a galera fez com força. Os resultados, eu não sei a questão de datas, né, que foram apresentadas, faz muito tempo que eu não leio o edital, embora tenha participado da elaboração dele, mas eu sei que eu vou receber o arquivo, a planilha com os acertos, amanhã, amanhã o pessoal vai me enviar a planilha com os acertos. Bem, não sei, não tenho certezas, quem souber me diz, parece que o dia do resultado tava pra amanhã, parece que o dia do resultado tava da primeira fase, né, das objetivas, parece que tava pra amanhã. Se assim for, não vai ter como chegar nesse prazo, porque eu vou receber esse material amanhã e não vou ter como dar conta desse material no turno matutino, porque eu vou dar aula pra turma avançada. Então, eu dou aula pra turma avançada, então minha manhã vai tá toda ocupada, tenho compromissos também à tarde e aí o que acontece é que eu não tenho como destinar. Então, mesmo que eu destinasse todo o tempo pra confeccionar as planilhas no sábado, não teria como ir pro site, porque fim de semana, eu não sei exatamente se a galera teria aí, né. Se tivesse isso sido entregue pra mim até quarta-feira, né, talvez aí, então com certeza, eu teria condições de fazer essas planilhas e deixar prontas pra sábado. Mas entregando no mesmo dia, não tem condição. Então, muito possivelmente, vocês terão esse resultado segunda-feira. Já tô falando pra poder acalmar o coração de vocês, qualquer eventual ansiedade por esse resultado, pra vocês já ficarem sabendo que nós não teremos o nosso resultado publicado no sábado, tá. O resultado vai ser publicado na segunda-feira. Se tiver quem publica no domingo, tudo bem. Se tiver quem publica no domingo, tudo bem. Mas eu pego esse material no sábado, produzo no sábado mesmo e sei que, pelo como é que tá a minha configuração do horário, eu só vou pegar nesse material de tardinha pra noite. Não vou ter condição de pegar nele antes disso, tá. Fernanda, terminando com a direção de atividade 14. Pois é, Fernanda, é o que eu tava falando pra um colega aqui, não me lembro quem, que eu tô nesse processo de correção das redações 14. Aqueles que me enviaram até o dia 15 de outubro já foram devolvidos. Pedro, pronto. Quem já entregou até o dia 15 de outubro, já foi. Já devolvi, já corrigi de volta. Então, eu estou na data 16 de outubro. Ainda é redação 14, mas a data é 16 de outubro. Pra poder ver aqui também, diminuir um pouco essa ansiedade em relação a essa atividade natural, que realmente faz tempo que vocês me enviaram, deixa eu dar uma conferida aqui como é que tá essa fila, né. Por exemplo, o próximo, pra ter a sua redação corrigida, é Pedro Guilherme. Pedro tá aqui? Pedro Guilherme? Deixa eu ver se Pedro tá aqui. É você, né, Pedro? É você que tá pronto. Pedro tá ansioso, tá gritando aí. Só eu, só eu, é eu. Aqui, aqui, é boa. Corrigi, é boa. É eu, é, professor. Pronto. É isso. Fernanda enviou dia 13. Então, Fernanda, se você enviou dia 13, era pra ter sido devolvida. A menos que não tenha chegado, tá? Deixa eu abrir a pasta aqui. E eu tô abrindo o IFRN 2020, correções online. Intens, a pasta de... CETE... Não. É intensiva 1. Pasta de outubro. Fernanda, não tive nenhuma redação sua corrigida nos intervalos de 29 de outubro a 6 de novembro. Viu, Fernanda? Não tive. 29 de outubro, não. De 14 de outubro, até 6 de novembro, não tive redação sua corrigida aqui. Então, eu enviou dia 13, você mandou a redação de outra pessoa sem querer. Nossa, lembra o nome dessa outra pessoa, Fernanda, que eu mandei? Será possível? Será que eu fiz essa troca? Como é teu nome? É Fernanda? É Maria Fernanda? Como é que é? É só Fernanda mesmo? É Maria Fernanda? Júlia Fernanda? É André Fernanda? Só Fernanda? É Fernanda Fernandes? É Fernanda Fernandes? Samira? Você acha que era Samira? Deixa eu ver aqui se eu fiz confusão, né? Ó, tá aqui, peraí, pasta de setembro. Vamos lá na pasta... Fernanda Fernanda... A última redação que eu entreguei sua, foi uma redação que eu entreguei no dia 13 de outubro, há um mês exatamente, foi a redação 13. Você enviou a redação... É a redação 14 que você quer? É a redação 14, é? Tá, é a redação 14. Pois é, a última que eu entreguei pra você foi a 13. Então, Fernanda, não chegou pra mim, viu? Infelizmente... Deixa eu ver aqui se no... Deixa eu ver se tem algum aqui, Fernanda. Às vezes o e-mail manda pra lixeira também, né? Mas não foi o caso não, eu olhei aqui, não foi o caso não. Outros, deixa eu ver. Às vezes esse e-mail tem um negócio que ele manda, parece aleatório que ele manda a galera pra lixeira. Depois eu quero saber qual o critério que ele manda a galera pra lixeira, né? É o nome da pessoa? É o quê? É a foto da pessoa? Jesus Cristo, né? Fernão, não tô vendo aqui, Fernanda. Não vejo sua redação aqui, viu? Você faz o seguinte, envia novamente pra mim e me dá um alô no Instagram, porque aí eu posso colocar em ordem de prioridade pra poder devolver pra você com mais rapidez, tá? Porque não tá aqui, tá bom? Faz isso, manda de novo pra mim e me dá um alô lá pelo Instagram que eu posso fazer essa conferência pra você e corrigir com mais prioridade. Gente, simulado, simulado, né? Terceiro simulado e último simulado. Conseguimos cumprir com a nossa promessa, a nossa meta de realizar três simulados. Gabi, se o senhor já entregou alguma redação 13, só todas, Gabi. Gabi, todas que chegaram pra mim, eu entreguei, viu? De todas as redações 13 que chegaram pra mim, eu entreguei. Me diz teu nome aí, porque aí eu dou uma conferida. Maria Gabi, é? Maria Gabriela? Diz teu nome que eu dou uma conferida rápida aqui. Maria Gabriela, chique, Gabriela com Y, nojenta, viu? 14, a redação 14 sua é uma das próximas, inclusive, é a quarta da fila. A 14, a sua redação 14. Sua redação 13, vamos lá. Maria Gabriela Régio, é isso? Maria Gabriela Régio? Pois tá aqui, tá corrigida. Tá aqui, ela tá ok, ó. Maria Gabriela Régio, tô com ela aqui na ponta da agulha, tô abrindo ela aqui. Eu corrigi essa redação no dia 21 de outubro. Faz tempo já, ó. Você mandou pra mim no dia 2 de outubro e eu corrigi no dia 21, tá? Vou mandar de novo pra você, tá? Vou mandar de novo pra você. Deixa eu abrir aqui. Nova mensagem. Maria Gabriela Régio de Oliveira. Eita, todos os dados aqui, parece Polícia Federal. Redação 13. Só não tem seu tipo sanguíneo aqui, viu? Maria Gabriela Régio, tá indo agora, aqui anexada pra você, essa redação. Então, pra não ir sem nada, eu vou botar um emoji feliz. Pronto. Botei um emoji feliz. E tá chegando. Pra poder não ir sem nada, né? Você, de repente, não achar que é algum psicopata mandando mensagens. Pronto. Ok? Mandei agora. Tá mandado aí. Tá sossegado. Gente, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Primeiro eu vou abrir. Primeiro eu vou abrir o arquivo aqui. Deixa eu fechar a redação de Maria Gabriela, senão eu vou acabar mostrando a redação dela pra todo mundo aqui. Pode não, né, Maria Gabriela? Aqui. Terceiro simulado. Proposta de textos. Tá aqui. Terceiro simulado. E aí a gente vai lá. Aqui. Um risozinho de desespero, né, Maria Gabriela? Um risozinho daquele bem desesperado. Pode não. Não, por favor. Ó. Esse aqui foi o caderno de textos que vocês tiveram à disposição no simulado. Eu, particularmente. Claro que eu vou pedir a opinião de vocês. Mas eu achei esse tema muito tranquilo. atual, com muita, com muita, olha aí, começou, com muita informação bacana, com muita possibilidade de você estar lendo alguma coisa sobre, tá dentro do tema da saúde pública, é passível de análise crítica. Então, de uma maneira geral, pode pirar vocês aí, podem doidar. Enquanto eu tô falando, vocês nem estão prestando atenção, vai pirando aí. Então, tem uma possibilidade de abordagem muito legal. Muito, muito, muito legal. Então, por isso, a gente usou esse tema. Esse caderno de textos, ele foi apresentado para os professores, os professores analisaram, fizeram sua crítica. Depois, tô ficando com medo já aqui, fizeram sua crítica e voltaram, pediram que colocassem outros textos, modificassem, e aí chegamos a essa configuração que tá aí, que vocês não estão vendo mais agora, porque tem muita coisa na frente, né? Vocês não estão vendo absolutamente nada mais, porque soltou aquela entidade bagunceira que existe de cada um de vocês, mas tem entidades fofas, porque eu tô vendo muitos corações, são muitos corações que estão aparecendo nesse momento aqui. Deixa eu botar mais uma pessoa pra dentro. Tô perdendo até o controle do aplicativo aqui, você acredita? Antes que isso aconteça definitivamente, deixa eu desabilitar. Pronto. Que lindo, meu Deus! Se você leva um desenho desse pro psicólogo, o psicólogo pede pra ir ao banheiro e não volta nunca mais. Deixa você sozinho lá na sala, e depois de um tempo, entra os policiais federais com as algenas e uma focinheira pra poder levar você pra um cantinho melhor, né? Não é lindo, ó? Verde, amarelo, que mostra toda... Vamos lá, tentar fazer uma interpretação. Esse verde transparece com essas formas que estão aqui, toda aquela angústia que existe no abismo existencial de cada um, transpassado pelo vermelho, que é o sangue que jorra do interior pro exterior, exatamente, representando tudo aquilo que traz pros olhos um senso de medo, de desespero e de angústia, trespassado pelos corações negros, que de certa maneira, enfim, é uma coisa muito nessa linha, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. Aí eu venho aqui, ó. Mentira, vocês são tudo fofos. Isso aqui é só coisa do Ursinho Puff, da Princesa Sara, de Frozen, né? De Moana. Vocês são essas pessoas fofas. Eu gosto dessa borracha, essa borracha é poderosa, né? Quem dera. Quem gosta? Se tivesse uma borracha dessa aqui, ó, que só toca e desaparece, né? O que vocês usariam? Usaria em quê? Uma borracha dessa? Diga aí, se você tivesse uma borracha dessa, você usaria em quê? Não vai dizer em quem, não, tá? Não vai fazer desaparecer seu antagonista, o boy que tá afim da sua crush. O presidente, olha aí. Sai, presidente. Vai. Licença, presidente. Opa, licença. Desculpa. Opa, presidente. Opa, desculpa. Opa, presidente. Ô, sai. Faça um pouquinho. Ô, por aí, não. Ô, faça um pouquinho. Você vai desaparecer todo, presidente. Ô, presidente. Ô, desculpa. Aniquilei sua existência. Ô, desculpa. Desculpa. Ah, desculpa. Puxa vida. Eu sou muito desastrado ali. Aniquilei a existência do presidente. É mesmo. É isso, né? Que doido. Aí, daqui a pouco, o vídeo é bloqueado do YouTube. Eu não sei por que foi. Fico falando essas coisas, né? Fico falando esses negócios. Daqui a pouco, o YouTube, o seu vídeo foi bloqueado aí. Qual é o motivo aí? Apologia ao terrorismo. Jesus Cristo. Ninguém sabe por quê. Essas sutilezas sutis que aparecem aí. Pronto. Vamos lá. E deixar a borrachinha aqui. Essa borrachinha. Olha, tem um negocinho, um pontinho preto aqui de gaiato. Aí, dá. É, rapaz. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem não. Tem não. Te leio tudo. Então, tá aqui. É isso. Ah, não vai ficar a borrachinha. Tem que botar a luzinha. A lanterninha vermelha. Então, é isso aqui. O nosso primeiro texto era o maior. É, Deus me livre. Amanda, vou bater aqui. Três vezes pra poder isolar isso aí. Jesus Cristo. Não posso ser preso agora, não. Tem que terminar aula no letivo. Oxe. Né? E aí, ser preso antes das provas finais? Os alunos matam o cara, pô. Antes do aulão, ó. Pelo amor de Deus. Não leva o professor, não. Deixa pelo menos terminar a aula. Depois pode levar e fazer o que quiser com ele. Agora não. Então, tá aqui o primeiro texto. Texto longo. Uma lauda inteira. Com muitos dados. Muitos números. Muitos percentuais. Argumento de autoridade. Muito legal. Fonte confiável. Site terra. www.terra. Aí, o texto dois. É um texto que foi uma exigência do professor de matemática. Nosso querido Vitão. Que pediu muitos números. E aí, eu fui lá e fiz um print. Ou alguns prints. Do site do Ministério da Saúde. E coloquei esses prints aqui. Para que você estivesse em disponibilidade. Tem aqui uma realidade mais acima que é o Nordeste. Lembrando que esses eram dados de 21 de setembro de 2020. E é uma pena, minha gente. É uma pena constatar que os números voltaram a aumentar. Os números da Covid. É uma pena constatar que voltaram a aumentar. E quem são os grandes culpados por isso? A classe política. Eu vou dizer um negócio para você. Você nascer num país que tem uma classe política dessa. Que está cagando e andando para a população. Só quer saber de governar. Mesmo que seja governar terra arrasada. É uma infelicidade, viu, meu irmão? É uma infelicidade você ter uma classe política dessa. Que tem esse tipo de pensamento. E quando eu digo isso aí, a minha opinião é de que é de cima, abaixo da esquerda para a direita. Seja na diagonal, em profundidade, o que for. Todos os espectros, todos os lados. Existe. Existe. Nem na economia, o Bia Moura. Eles só pensam na economia deles. Eles só pensam nele. Estão cagando para a economia também, de uma maneira geral. A classe política. Eu digo principalmente quando a galera que está se candidatando aí. Porque no Rio Grande do Morte, em particular, os números voltaram a aumentar do Covid-19. Por causa dessa papanguzada no meio da rua. Essa galera que está fazendo os eventos políticos com aglomeração, com tudo. Se adoecesse só eles, meu. Sinceramente, tudo bem. Pagou o preço e vai lá, né? Pagou para ver. Agora aguenta. Mas aí, pô, vai uma galera gigantesca. Adoece, volta para casa. Aí contamina quem não tem nada a ver com a conversa. Muito triste isso. Muito triste. E a gente está voltando a ter um aumento do número de casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte. Quando a situação, desde o mês de julho, estava caminhando para um arrefecimento contínuo. Até a gente superar. Pelo menos agora está mais perto da vacina. Está mais perto da B e mais perto da vacina. Então, a gente não está de todo numa situação como estava lá no comecinho do ano, não. Lá no ano, não. Mas é imoral, né? Ah, as músicas de vereador, Samia. Eu ainda hoje tenho música de vereador. Mas tem um aqui. Ei, vocês já escutaram, não escutaram? Paulo Barreto e o irmão? Quem aqui já escutou Paulo Barreto e o irmão? Cadê? Esse é o jingle, o melhor jingle, o melhor jingle político da história, meu. É o melhor jingle político da história. Bia está gritando, inclusive. Ela está muito chateada. Acho engraçado. Acho engraçado. Bia está falando assim, ó. Eu acho engraçado os políticos que vêm com a proposta de acabar com a corrupção. E ela, corrupção. Com tanta coisa que a gente tem para melhorar. Ela falou gritando. Bia está indignada. Está indignada. Ela está rindo até indignada que os caixal estão indo. Cacá, 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 cacá. É. Pois é. Nunca fui tão mal na prova de matemática. Pronto. Agora começou a lamúria. A Alice entrou na lamúria. Teve uma pessoa. Não foi a Alice que disse isso aqui pela primeira vez. Corações lamurientos aqui. Nunca fui tão mal na prova de matemática. É uma joia, né, meu? É uma joia. Pronto. Aí, Claudiane, pegou também. Todo mundo abraçadinho, né, Claudiane? Não falei com você, não, Claudiane. Falei com você, não. Claudiane, boa tarde, minha querida. Não tinha falado com você, não. Você estava quando eu estava dando um alô para todo mundo? Boa tarde para todo mundo. Estava, não. Só pode. Boa tarde, minha querida. Ó, aí voltando, estava, não estava? Pois é. Pois então, boa tarde. Essa cabeça de girinho com essa minha. Está aqui, ó. A tirinha. A tirinha. Que é a tirinha de finalização. Fernando, em compensação, fuiato em português. Maravilha. De 18. 18 de 20. Show de bola. Show de bola. Lembrei sim. Deixa de lorota. Ei, legal, legal. Pois é, é o que eu quero que vocês me digam aí. Em termos de nível de dificuldade, quem aqui achou que a prova estava mais difícil do que a prova do segundo simulado, digita 1. Quem achou que estava mais ou menos, digita 2. Quem achou que estava mais fácil, digita 3. Mais fácil 3, no mesmo nível 2 e mais difícil 1. Vixe, 1, 2, 3. Olha, Fernanda. Certo. É, no via de regra a galera está colocando aí como regular, né? Mais ou menos. Alguns tiveram a percepção de que estava mais difícil. Poucos tiveram a percepção de que estava mais fácil. Legal. É, teve Fernanda que botou 3, mas aí ela botou 2 e 1 também. Então, percepção talvez não seja a palavra que caiba aqui para a Fernanda. Está despercepcionada aqui, Fernanda, com esses 3. Então, no geral, essas provas, elas têm essa característica. A última sempre abrange um conteúdo maior e, por tabela, tem um nível de complexidade maior também. Não é que necessariamente vai ser mais difícil do que as anteriores, né? Mas, ela é geralmente mais complexa do que as primeiras provas, do que as primeiras provas, o simulado 1 e o simulado 2. Em relação à redação, eu, particularmente, achei... Teve um chuchurro agora aqui, do nada, aqui. Cadê? Teve... Ah, é o microfone de Juliano. Deixa eu mutar aqui o microfone de Juliano. Deu uma suspirada ele aqui agora. Ó, a redação, eu senti, pela forma como eu elaborei, a proposta de produção foi mais diretiva. Foi uma proposta de produção que poderia ter como resultado um texto mais dentro do foco. Houve muita reclamação do segundo simulado porque a pergunta problematizadora gerou propostas de intervenção em vez de argumentos. A galera reclamou um pouco disso. E nessa, não. Nessa de agora, a proposta de... A pergunta problematizadora realmente gerou a possibilidade de você responder e defender por meio de argumentos. Né? Tanto que eu vou aqui compartilhar aqui. E aí, meu querido Juliano? Boa tarde. Seja bem-vindo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu vou abrir o arquivo da proposta de redação e eu vou compartilhar ele com vocês aqui. Não tem problema, meu querido Juliano. Tá na paz. Fique tranquilo. Ó, OMS declara pandemia de coronavírus. Tem essa chargezinha, nesse cartum, na charge, para falar da idade, por causa do elemento da atualidade, né? E tinha um parágrafozinho introdutório e parágrafo da proposta em si. Considerando a temática abordada nesta prova, as informações constantes do caderno de textos e os seus conhecimentos prévios, já de praxe, produzam um artigo de opinião em que vocês possuam sobre a seguinte questão. A decisão tomada por alguns prefeitos de relaxar as medidas de isolamento social no primeiro semestre foi equivocada? Fechou. Pergunta simples, pergunta fácil, inteligível e capaz de... Dava para você grandes possibilidades de responder, né? Grandes possibilidades de responder. Então, é uma proposta muito interessante. Particularmente, o pseudônimo chegou aqui como um elemento salvador. Imusinov Koronavich. Esse aqui não pega a corona. Imusinov Koronavich. Foi um pseudônimo de uma iluminação, assim, absurda, que veio à mente na hora que eu estava fazendo essa proposta, tá? Hoje, sim, Samy, até 17 horas. Pode ser que seja um pouco antes, porque a dinâmica da aula pode favorecer e a gente terminar um pouco mais cedo. Mas a ideia é que pra gente resgatar aquela uma hora da aula semana passada, a gente tenha aquelas duas horas da semana passada. A gente resgata uma hora hoje, tá bom? Até as 17 horas. Então, tá aqui a proposta de produção textual. Maravilha. Show? Simulado feito. Terceiro simulado. Missão cumprida. Treinaram, testaram. Agora tem um detalhe que eu quero dizer pra vocês aqui. Alice, deixa eu ver. Alice, fiz alguma coisa aqui. Quase chorei em matemática. Quase chorei. Dá uma sofrência aqui. E eu quase chorei em matemática que eu grito de raiva aqui dentro de casa. Capaz do vizinho chamar a polícia se eu tivesse feito. E quase chorei. Dá uma música de sofrência essas coisas de vocês, bicho. Vocês são uma sofrência grande. Quase chorou em matemática, né? Certo. Diga aí. Imagina os vizinhos ouvindo você gritar, viu? O que é que essa menina tem, pelo amor de Deus, hein? O que é que essa menina tem? Estão dando nessa menina. Eu acho que eu vou chamar a polícia porque a mãe dessa menina deve estar corrigindo ela muito disciplinarmente. Pra ela estar chorando desse jeito assim. É, é. Personificação da sofrência. Você que é narradora, logo, logo, você vai poder fazer uma música assim. Você pode... Aquele sábado eu tava tão confiante. Dava pra ver no semblante. Aí pronto. Você vai e desenrola a canção, né? É. É isso mesmo. Digo melhor. Você faz às vezes? Você é um artista, meu filho. Você é um artista. Um brinde de água mineral pra você. Olha aí. Olha aí, meu. Mas não faz pro crush, não, né? Não mata de vergonha, não, Alex. Você faz pro crush ou você faz pra vida? Você faz pra poder falar de si mesmo? Si mesma. Mande. Pronto. Pronto. Pois é, Fernando. Tá vendo aí? Faz pro povo sofredor. Você vai lançar um disco. Você vai lançar um disco. Cuidado, pô. Vai fazer que nem uma cantora do passado. Cantora do passado. Me fez agora achar um faraó egípcio, né? Eu me senti um faraó egípcio agora. Já fui eu mesmo que disse isso. Uma cantora do passado. Né? Jesus Cristo. Como é o nome dela? Sula Miranda. Ela fazia os músicos de sofrência dos caminhoneiros. Aí ela virou a musa dos caminhoneiros. Depois você vai ser a musa dos estudantes do IEF, né? A música dos desesperados pro IEF. Você vai representar com a sua canção o que passa pelo coração atormentado deles, né? Que lindo, que lindo. Muito fofo isso. Muito fofo e sofredor ao mesmo tempo. Ó. Vamos nessa. Agora eu quero que vocês... Olha no planejamento que tá aqui na minha frente. Terceba amanhã. Terceba um da tarde. Vamos ter um intervalozinho, tá, minha gente? A gente vai ter um intervalozinho. Eu quero recomendar que o intervalo seja de 3h20 por causa do... Né? A geral de 3h20, o horário do nosso intervalo dentro de sala de aula. Então, quando eram 3h, as nossas aulas geralmente eram nesse esquema aí. Vamos fazer um intervalo de 3h20? Show de bola? Ah! Oxente. Espera. Estratégias de argumentação. Na nossa última aula, foi a aula que Thaís entrou pra poder a gente dar os parabéns pra ela? Foi? Há 15 dias, não foi? Que louco, mano. Cadê? Ah! Nossa! Então, é. Hoje, pronto. Beleza. É isso mesmo. Então, hoje, eu quero passar pra vocês aqui os temas 49 e 45. Você achou? Mande, Alice. Mande. Você fez letra assim? Você fez melodia pra eles ou são só os versos? Você botou assim, imaginou algum tipo de... Cantarolou alguma coisa ou é só os versos mesmo? Pode mandar. Olha só, meu. Alice aqui, ó. Poema do dia. Nossa, Alice. Eita, agora ela botou com a molesta aqui. Acabou a aula agora. Ah! A gente ama não sei pra quê. Só o que se faz... Ninguém ama, ninguém só sabe fingir. Se gostasse mesmo, eu trairia fácil assim. Eita! Quando menos se espera um corno. Surge logo ali. É tanto chip que chega a espantar. Se eu ganhasse a cada corno que vejo, ficaria rica já, já. Nossa! Ô, 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 Alice. Alice, deixa de preservada. A vingança é um prato que se come frio. Até porque, se estivesse quente, não tinha como eu jogar na sua cara. Tenha um bom dia. Eu fico um pouco com medo, sabe assim, de lendo isso. Se o seu dia foi ruim, não se preocupe. Amanhã será pior. Até porque a merda de hoje influencia a cagada de amanhã. Que coisa! Que coisa! Que coisa! Tá parecendo aquelas figurinhas que aparecem no YouTube, no Instagram, pra falar a verdade. Não, no WhatsApp. Tem as figurinhas do WhatsApp, que são as frases desmotivacionais. Vocês já viram essas frasezinhas desmotivacionais? Eu não vou botar no grupo, porque, de repente, chega lá o pai de vocês pra ver lá. E aí, o professor mandou uma frase. Aí, você vai ver coisa do tipo assim, ó. Foco, força e fracasso. Aí, o próximo. Daqui a um ano, você vai desejar ter desistido hoje. Cadê? Acreditar que você pode já é meio caminho errado. 49,50, Fernanda. Aí, tem esse outro aqui, que esse eu já conhecia, das antigas. Dizia assim, o não você já tem. Chegou a hora de buscar a humilhação. No tempo certo, tudo dará errado. Olha que loucura, meu. Que loucura. Cadê? Deixa eu ver... Deixa eu ver se tem um pra poder fechar. Com chave de ouro aqui. Esse aqui, esse aqui, ó. Calma, tudo passa. Nem que seja por cima de você. Meu Deus, tá amarrado em nome de Jesus. Amarrado em nome de Jesus. É, você é a minha. Eu tenho um amigo das paródias também, viu? Eu tenho um amigo das paródias, Alice. Que é daquele que você sai de lá, querendo, no caminho da ponte. Da ponte Newton Navarro. Eita, Alice, pelo amor de Deus. Tu já botou esse negócio aqui. Já deu esse pano pra manga todinha. Tu botou o cachorro, o que mais aí? Vamos botar pra... Pronto. Faça o seguinte. Vamos fechar com ela. Vamos fechar com ela. Quando até terminar a aula, você coloca ela. Hein? Adiantou não. Ela já tá moca. Tá moca essa menina. Jesus Cristo. Não, não vou ler, não. Já tô vendo que tem coisa aqui que é meio... É... Eu tô vendo coisa de baixo calão aqui. É... Eu vou ler sozinho. Eu vou ler sozinho. Sei que ninguém veja depois, viu? Viu, Alice? Parabéns, tá? Mas, desse jeito assim, não posso te incentivar, não. Porque pode ser um crime isso daí. Tudo bem? Tá bom? Ó, tema 49. Vamos mudar de assunto antes que comece a chegar aqui umas coisas mais pesadas. Acompanhamento, planejamento. Cadê você? Planejamento, planos de aulas. Pronto. Chegou mais coisa aqui, não foi? Não, foi copiado de novo aqui. Nenhum, Jesus Cristo. É, exato. Eu sei. Mas é porque é muito forte, Alice. É muito forte. Dizer isso pra nós aqui é muito forte. Não, vou ler não. Tá doida, Cláudia? Não, vou ler não. A Alice tá querendo me botar no canto da parede aí. Quero não, quero não. Preciso desse emprego. Preciso desse emprego. Não, sou servidor, mas é legal ter aqui esse pezinho na iniciativa privada também. Tem um áudio meu cantando. Quem me conhece? Essa Alice é uma artista. Quem me conhece tem. É a política também, Alice. Você me conhece. Sabe das minhas paródias. Sabe dos meus potenciais. Vistem não, Pedro. Todos os possíveis temas eu não tenho em, assim, num lugar compilado, não. Porque tem na apostila 1, tem na apostila 2 e tem no caderno espalhado, né? Eu não tenho uma lista compilada. Eu tenho, assim, espalhado por um bocado de canto. Eu botei no grupo já há um tempinho. Vou ver depois como é que a gente pode fazer pra poder dar uma conferida nos mais importantes. Pra não precisar colocar tudão, tá ligado? Mas tudo bem. Já apareceu o Sam e a Karen também. Então, eu acho que é o jeito que eu vou ter que botar mesmo, né? É o jeito que eu vou ter que botar. Eu vou atrás, tá? Eu vou fazer o compilado pra poder colocar pra vocês aí. Gente, anotem aí, por favor, o tema do número 49. O tema 49 é pedofilia na internet. Artista, meu, artista mesmo. Artista potiguar. Cultura, patrimônio. É, pode crer. Pode crer, Sam. Se alguém tiver com todos os temas, mesmo assim vai ser mais de uma foto. Porque 30 temas estão na apostila 1, 20 estão na apostila 2 e... Não, não tem como ser 20. Uns 8 estão na apostila 2, sei lá. E os demais estão no caderno. Né? Você faz essas coisas porque sua avó fala que cabeça vazia é a opinião do dia. Então, é porque, assim, é pra você evitar de fazer coisa pior, né, Alice? Pra evitar de fazer coisa mais pesada do que isso aí, né? Pronto, entendi. Sua avó é sábia, Anu. Sua avó conhece, ó. Quem conhece você, viu, então, sabe exatamente a joia que tem em casa, viu? É, tá exato. Melhor do que tá matando, do que tá roubando, né? Eu entendo isso aí. É que nem o pessoal do ônibus fala. O pessoal do ônibus fala muito isso. Podia tá matando, podia tá roubando. É, mas não. É verdade. Eu entendo. Meu Jesus Cristo. Ó, vamos então. Tema 49. Pedofilia na internet. O eixo temático. É... Sociedade. Sociedade. E a probabilidade e a bondade, eu vou apontar como dois aqui pra isso, tá? Eu vou apontar como dois. É um tema muito sensível aqui, especialmente no Brasil, mas é algo da humanidade, né, meu? Existem, a bem da verdade, culturas em que o casamento entre pessoas de faixa etária completamente distintas é algo normal. Há culturas em que adultos desposam crianças. Não sei se na Índia como um todo, mas eu já vi reportagens sobre alguns lugares da Índia em que casamentos acontecem entre homens, de fato, adultos, não é? 18, 19, 20 anos, homens, de 30 anos, e crianças de 13, 14 anos, né? Então, existe essa prática em algumas culturas ao redor do mundo. Na história, no passado, isso também era algo que pra algumas culturas era comum. Mas na nossa sociedade ocidental cristã, isso é inconcebível, isso é inconcebível, inconcebível que haja esse tipo de coisa. Mas mesmo que houvesse, pensando que fosse algo consentido pela família, isso não é algo raro de acontecer. Acontece, eventualmente, mesmo na nossa cultura, com consentimento familiar, com acompanhamento familiar. Um adulto de esposa, um adolescente, isso acontece, não vou dizer que é frequente, mas não é tão raro assim, né? No Brasil, não é tão raro assim. Mas o que a gente tá falando aqui é diferente. O que a gente tá falando aqui é pessoas que usam a internet como um espaço pra tentar cometer crime. O crime de alenciar, o crime de tentar se aproximar com intenções sexuais de crianças e adolescentes. O hábito que faz isso. O uso do ambiente virtual, onde ele pode ser anônimo, também acontece de mulheres fazerem isso, mas é muito mais frequente, muito mais frequente, homens fazerem isso, buscarem frequentar os mesmos espaços que crianças e adolescentes, se passam também por iguais, por crianças e adolescentes, mas quando sentem que chega a hora, vão lá e dão uma investida em crianças e adolescentes. Uma investida sexual, uma investida no sentido do assédio, né? E isso é crime. O lance é que existem alguns problemas que fazem com que isso aconteça com certa frequência. O primeiro problema é a liberdade que as crianças e adolescentes hoje dispõem pra acessar o ambiente virtual. Não há filtros eficientes o suficiente pra proteger a criança e o adolescente do contato com algumas ferramentas ou pessoas mal intencionadas. E a gente não tem como discernir de imediato quem é bem intencionado e quem não é. A internet é uma vitrine, você vende um produto, vende uma coisa de si mesmo, uma imagem de si mesmo, mesmo que seja forjada. E essa pessoa que faz essa venda tenta ganhar empatia, tenta ganhar confiança do outro. E uma vez que essa primeira barreira é transpassada, pronto. A pessoa que tem a tendência de praticar o crime de pedofilia se sente mais segura e à vontade pra poder seguir adiante. E é, fica anônimo, né? E fica anônimo. Esse é o segundo problema. O primeiro problema é que crianças e adolescentes não têm filtros para poder protegê-los no ambiente virtual. estão suscetíveis a visitar espaços perigosos, conviver com pessoas perigosas, com criminosos. E o outro passo é que o criminoso que comete esse tipo de crime pode sair do ambiente virtual, transitar no ambiente virtual com a possibilidade de não ser identificado, continuar anônimo. Esse é um grande problema. Deixa eu ver aqui o que a galera está falando aqui. Carinha de 19 anos que estava namorando uma menina de 12, Fernanda falou. A Alice disse, depois aparece no TikTok falando que era só um meme. Isso, exatamente. Dissimuladamente, né? Primeiro faz a tentativa. Primeiro vai lá e lança o tentáculo. E quando de repente é pego por alguém, te agiversa dizendo que era uma brincadeira. Exatamente, isso mesmo. No Instagram aparece muito, o Bia está falando aqui. Eu não estou por dentro, Juliano, desse no TikTok. Não estou por dentro. Licença. Pois não. Oi, Rodrigo. Você, eu não sei se você já ouviu falar, mas você já ouviu falar de uma rede de pedófiloso no YouTube? Não, nunca ouvi falar. Já faz muito tempo, nem lembro o ano que foi. Mas foi assim. Eles se aproveitavam de vídeos de menininhas. Não, aquele vídeo bem bobinho. Ah, olha aqui meu brinquedo, sei lá o quê. E isso, um segundo específico que levantava mais um pouco a saia delas. Aí deixavam nos comentários. Lá, justamente, um minuto e os segundos exatos que isso acontecia. Além disso, aí como tem toda aquela questão de algoritmo no YouTube e ficava só aparecendo esse tipo de vídeo de criancinhas, acabava criando toda uma rede de pedofilia. E com vários comentários de pedófilos lá dizendo os segundos exatos. Tem outra coisa que eu vi que tem tentando romantizar toda essa questão da pedofilia, dizendo não é uma coisa normal, é um tipo de amor. Eu vi principalmente no Twitter, algo nojento, nojento, nojento. É uma cebozeira, é uma coisa asquerosa. Outro dia, na sala de aula, aqui na intensiva 3, um colega perguntou se podia ser comparado essa coisa da pedofilia na internet com o cyberbullying. Só que a pedofilia na internet está uns luz à frente do cyberbullying em termos de gravidade, né? Porque o cyberbullying é praticado muitas vezes entre iguais, não é que ele não seja grave. É praticado entre iguais, adolescentes contra adolescentes. É uma questão de ameaças, ameaças de violência, ou propriamente violência verbal no cyberbullying, aí violência verbal. E às vezes é que vai para a violência física mesmo, né? Mas são pares. É grave, mas são pares. Nessa situação da pedofilia, você tem um adulto que planeja tudo isso, que atrai uma criança, que tem essa intenção de fundo, que é uma intenção fruto tal, não sei. Eu não sei, cara. Os psicólogos, os psiquiatras, talvez tenham uma resposta para isso. Mas eu só posso acreditar que é um distúrbio de fundo que existe na cabeça de alguém que tem esse tipo de prática, esse tipo de comportamento. Isso não exime a pessoa que faz isso de ser penalizado conforme a lei. Isso não exime a pessoa que pratica. Ah, o cara é doente. Não, então, peraí, vamos lá. Vamos fazer o quê? Porque não tem condição. Esse cara está convivendo com as pessoas em sociedade. Ele é perigoso. Então, só pode ser fruto de um distúrbio de certa gravidade. E aí é que está. As pessoas ficam... As crianças ficam indefesas. As crianças ficam indefesas. Existe tanto do lado de cá a falta de filtros e uma falta de acompanhamento efetivo dos familiares para poder conferir o que está sendo consumido de conteúdo por essa criança. E também existe a possibilidade do anonimato. Porque os caras usam muitas vezes o tipo web para poder fazer isso. Os caras se escondem em todo o labirinto que é essa internet, a chamada a internet profunda, a internet do submundo, para poder se esquivar, para poder não permitir que seja rastreado. E aí, pronto. O Pedro falou aqui do YouTube Kids, que pode ser uma tentativa de criar um espaço livre da influência, desse tipo de influência. Por outro lado, você tem também outros assédios mais sutis que a criança sofre, que aí não são criminosos, mas, a meu ver, são antiéticos, que é o assédio da publicidade. O assédio da publicidade para fazer com que as crianças elas adotam um comportamento de querer se satisfazer pelo consumo desde cedo. Então, é um tipo de assédio, mas não é crime. Mas eu vejo como antiético, dependendo de como isso seja feito. Mas é uma coisa muito bizarra. É bizarra. É uma coisa bizarra demais. Deixa eu ver quem é aqui. Fernanda falou aqui. Pronto. Todo vídeo infantil no YouTube tem os comentários desativados por conta disso. Exatamente. Eu tenho uma sobrinha aqui. Eu estava querendo brincar com coisa de YouTube, com maquiagem. Aí queria fazer, tem nove anos agora. Aí queria brincar com maquiagem, fazer vídeo de YouTube e publicar. E aí a gente foi ver que tinha realmente isso. Comentários desativados. Comentários desativados. Não tem possibilidade de qualquer pessoa mandar comentário para ela. Mas foi um tempinho só. Ela não quis fazer mais, não. Foi só uma brincadeira de momento. Pois é. Pois é. É uma coisa que é crime mesmo. E aí quando você considera, né, Giva, que você tem de um lado um adulto que articula tudo isso de maneira muitas vezes meticulosa, ele sabe qual o caminho que deve brilhar para fazer com que a criança se aproxime e inclusive sabe como fazer para poder a criança ficar confusa em saber se aquilo que foi feito ou foi dito é errado ou não. Então ele comete, ele pratica o assédio e a criança fica na dúvida em saber se aquilo que foi feito é errado ou não e ele sabe fazer com que a criança se sinta na dúvida se ela vai dizer para alguém ou não. Achando que de repente, não, não vou dizer para ninguém ficar aborrecido com o meu amigo, com o meu amiguinho que eu fiz na internet. É muito, é muito complicado. É muito complicado. Pois é, isso. João Pedro repetiu aqui, tem uma pedofilia, não, pedofilia na internet. Eu acho que é isso. Pedofilia na internet, exatamente. Aí vamos para a problematização 1. Liberdade das crianças e adolescentes no ambiente virtual. Vou colocar aqui. Isso, Giba. Não, o cara se... A pessoa que entra num ambiente desse que tem as crianças, que está com intenção, ele está com intenção de praticar o crime de pedofilia, ele se esconde em personagens. Cria personagens. Ele cria a ideia. Ele é mais um coleguinha. Quer ser mais um coleguinha. É bizarro. É uma coisa bizarra. E responsabilidades da família é a problematização número 2. Responsabilidades da família. Problematização número 2. Responsabilidades da família. Ok? Discutimos aí já em linhas gerais essas duas coisas. Vamos para o tema número 50. Último tema. Vamos fechar com isso os temas da apostila, tá? Último tema. Anote aí. Deixa eu pegar aqui. A automedicação. A automedicação, tema 50. Principalmente agora com esse período de coronavírus, de pandemia, a gente viu esse hábito aumentar de novo. Não é novidade no Brasil a automedicação. A automedicação é quando o camarada sente qualquer sintoma de qualquer coisa e acha que um remédio que um amigo já tomou para aquilo mesmo se toma e resolveu com o amigo vai resolver para ele. É esse esquema que é a automedicação. Tem justificativa para a automedicação? Tem justificativa. É certa justificativa? Não. Mas geralmente qual é ou quais são as justificativas para um camarada se automedicar? Às vezes ele vai num hospital, vai num posto de saúde, vai numa unidade básica de saúde, é distante da residência dele depois que ele sente algum sintoma de alguma coisa, mas ele é tão maltratado dentro do hospital, dentro do posto de saúde que acaba ficando desconfiado. Você entra no hospital, o médico não olha para o paciente, por exemplo, não examina o paciente direito e diagnostica de uma maneira geral o paciente como tendo o quê? Uma virose. O cara está com dor de cabeça, está com febre, com corência, uma virose. O camarada está tossindo um pouco e apareceu uma mancha vermelha aqui no pescoço, é uma virose. O cara está com a mão amputada, jorrando muito sangue, é uma virose. Os caras têm muito essa... Parece uma coisa assim de um preconceito, mas no fim das contas acontece mesmo. Médicos que não têm a empatia para poder conversar com o paciente para saber de fato o que o paciente está querendo, não têm paciência para poder mandar fazer um exame, para poder ver exatamente do que se trata aquela enfermidade. e passar qualquer coisa. Um remédio que você compra e você depois vê que não deu resultado, porque o camarada não estava nem aí para você. Então, o cara, muitas vezes, por causa disso, ele vai lá e compra qualquer coisa na farmácia. Por que é errado? Porque o remédio que funciona com a outra pessoa, muito possivelmente, pode não funcionar com um indivíduo qualquer. imagina, o cara tem lá uma enxaqueca e toma um Dorflex e passa ali a dor de cabeça em 20 minutos. Show! Aí o cara que é o vizinho diz assim, pô, vou tomar esse Dorflex que tu toma aí também para a dor de cabeça. Só que, de repente, esse camarada não sabia que tinha uma enfermidade ou seja mesmo transitória e toma o Dorflex e o Dorflex acaba ampliando essa enfermidade. E aí, foi um remédio. Foi um remédio. O cara daqui a pouco está com hemorragia porque o remédio tinha algum componente ativo que para ele não deu certo. Eu, por exemplo, eu não tomo determinados antialérgicos na veia. Tem alguns antialérgicos que a gente toma quando vai para o hospital que é chamado tilatio. Não sei se vocês já estão... É um comum, é muito comum. Geralmente, a galera bota uma dupla lá. Decadron e tilatio quando a questão é de inflamação. Quem tem o anti-inflamatório tem o antialérgico. Aí, tá, vai na veia. Se é crise de garganta com pouco tempo, já melhora para muita gente. Eu não resolvo. Comigo não resolve. Foi na tentativa e erro. E pior, eu tenho uma alergia ao tilatio, começa a pipocar os meus dedos aqui. Começa a pipocar os meus dedos. Então, tem gente que não pode tomar dipirona, exatamente. Por isso que o médico tem que chegar e perguntar. Tem alergia a algum medicamento? Exato. Então, não vale a pena fazer uma auto-medicação. Durante a pandemia, isso foi muito comum. As pessoas tomaram até a cloroquina, cloroquina, para poder tentar usar como preventivo de coronavírus sem a menor eficácia. só a eficácia do nosso querido, do nosso amado cabeça de chapa, do nosso cabeça, brasileiro, acima de tudo, acima de todos, acima de quem quer que seja, dos infernos. Então, ele disse, é letra de lei, é ciência pura, e muita gente seguiu. Então, foram lá. Então, a auto-medicação é um problema muito sério que a gente tem aqui no nosso país. O cara desenvolveu um braço a mais. Exatamente, Fernanda. Exatamente. O cara, pô, apareceu lá como aquela personagem do X-Men lá, que é toda roxa. Cara, essa virose é pesada ainda. Essa virose é mais grave, é mais séria. Isso, Gilda, somos diferentes. Tem que ter médica, até dosagem, né? Até dosagem. pode ser até o mesmo remédio, mas a dosagem é diferente. Muito triste se ver, eu lembro de uma velhinha que foi no médico que eu estava e quando ela saiu, só esculachou ela e mal olhou, só entregou para... Tem cara que não tem o menor tato. Tem gente que não tem o menor tato para ser médico, tem gente que não tem o menor tato para onde está. O cara não gosta do que faz, aí, tipo, vai massacrar quem estiver na frente dele. E aí, idoso, principalmente quando o idoso é um pouco mais pobre, chega lá vestido de forma simples, dá para perceber que é uma pessoa que tem um pouco uma característica social de um pouco mais complicada, de necessitada, de um auxílio. Tem galera que esculacha mesmo. Tem galera que esculacha. Não pode tomar de pirona, tem uma irmã da verme, que foi a ivermectina, exatamente, a ivermectina. Ingrid, irmã da Elagir, não sabia, quase morreu na frente do médico, que ele fez o atal de zero coisas. Só colocaram ela sua e saíram do hospital. Falta de empatia, né, meu? Falta de empatia. Exatamente. Isso. Exato. Pesos diferentes, vidas diferentes, alimentação diferente. Cada pessoa tem que ser tratada e cuidada conforme o seu perfil. Eu vivia com crise de garganta. Aí fui a um médico e esse médico me passava, me passou um primeiro antibiótico, não resolveu. Me passou um segundo antibiótico, não resolveu. Depois eu vi que ele passou um terceiro, que foi o mesmo do primeiro. Eu digo, não vou comprar essa. Eu saí de lá e joguei fora a receita. Esse cara não viu. Eu não usei a expressão esse cara, porque na época o que eu consegui usar mesmo foi esse viado. Esse viado não viu que mandou essa mesma porcaria desse remédio no primeiro momento e não passou. Fica mandando eu comprar essa mesma bosta. Foi isso que eu falei. Não foi assim, essa pessoa não compreende que está equivocada no seu julgamento. Não, foi ser um viado. Estou muito nesse jeito aí. Aí, tive que fazer uma abordagem específica, porque eu estava mesmo com gastrite. Uma doutora especialista, otorrina, uma gargontologista, ela disse, vai lá no gastro, no barrigologista, porque isso que você tem aqui no interior da sua garganta são pigmentos que parecem com um refluxo, um suco gástrico durante um momento seu de sono, talvez, está vindo até a sua garganta e está ferindo a sua garganta toda. Então, vá lá no barrigologista, que é o gastro, para poder ver se de repente você não está com a gastrite. Diz, estava com a gastrite, tratei a gastrite com uma pancada de remédio, toda a vida que eu tomava esses remédios de gastrite, eu ficava aqui só cataquético por uns 15 minutos, eu ficava assim depois de tomar os remédios, tentando, dando espasmos, aí depois de 30 dias dessa medicação, resolvi da gastrite e fui para o tratamento da garganta. Pianinho, meu irmão. E aí depois, pá, água com limão, só água com limão direto, para poder segurar o pH do corpo, manter o suco gástrico no lugar que é dele e aí conseguir o jufruir da minha gargantinha. Doeceu em agosto, fui no médico quatro vezes, tive que tomar as doses de vermectina e quatro vezes nenhum foi o diagnóstico certo. O caba fica invocado mesmo, fica muito invocado. Uma das vezes que eu fui no médico e eu tive que tomar, sabe o quê? Deixa eu ver se vocês já tomaram isso aí. Bezetacil. Quem já tomou Bezetacil aqui? Alguém já tomou? Eu sei que teve gente que quando escutou essa palavra agora começou a chorar ou tremeu ou ficou meio Goku assim. Eu sei que teve gente. Nunca tomou. Mas vocês sabem que é uma baita de uma injeção, né? Vocês sabem que é uma injeção satânica, forjada lá nos porões infernais. Fui tomar Bezetacil. Eu fui no mês de janeiro do ano retrasado. Hã? Oi? Tá dilatado eu. Você tomou também? Aham. Olha, tá vendo? Riso de desespero. A gente reconhece na hora. Ó, eu fui lá nesse médico e eu disse, olha, pô, já tomei tudo. Teve um viado aqui que passou mais de um remédio aqui. Não deu pé, não deu treme. Aí o que acontece, né? Aí fui lá e quando ela olha, pronto, é o seguinte, Maurilson, Maurilson, é o seguinte, seu Maurilson, você vai seguir essa faixa amarela lá no final. Ela falou com uma tranquilidade e uma voz assim que afagava. Olha, você vai lá naquela, depois daquela portinha, vai entregar esse papel aqui pra enfermeira e você vai tomar duas injeções. Você vai tomar uma Bezetacil, aí eu esqueci, não consegui mais ouvir o que ela tinha, quer dizer, eu só fico, quando ela falou, vai tomar Bezetacil, aí na mesma hora ficou aquela Bezetacil, 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 e eu fiquei lá. E ela falando, passou um marimbondo assim do lado de fora, um carro buzinou lá fora, as formigas passaram assim, eu digo, é agora, e agora, é agora. fui assim, sabe quando você tem um cachorro, um gato que vai tomar banho, um cachorro quando sabe que vai tomar banho, ele não vai todo assim, lá vou eu pra dentro do lado de um socorro. E pensando mil coisas, Puxa vida, eu tô louvo, meu irmão, acabar minha vida aqui num quarto, num hospital desse, cheio de gente que eu não conheço, não dá nem pra fazer aqui uma conflaternização, pegar irmão todo mundo pra fazer uma oração aqui, né? Pra poder tentar sair a partir desse mundo com menos pecado, né? Queria fazer tanta coisa, não queria viajar, aquele pra Europa, meu Deus do céu, e lá passando o tempo, e olhar o relógio, o relógio voltando pra trás assim, meu Deus do céu, quando o cabra chamou meu nome, parecia assim, que era como se fosse um traficante com a metralhadora na mão, procurando o cara que não pagou a droga, sabe? Eu não sei como é que é isso não, viu gente? Mas é mais ou menos, eu acredito que seja. Maurilson, aqui, me tremendo tudo, vamos lá pra ali, pra lhe rodar agora, e aí pega, quando eu me levantei, eu já me levantei assim, glória, glória, aleluia, dentro de mim, né? Glória, glória, aleluia, eu caminhando e eu louvo aqui dentro de mim, parará, 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 o tempo para, pô, é a mesma coisa, mal, 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 aí lá vai a gente caminhando pra lá pro leite, aí ele, vamos ali pro lugar mais reservado, aí eu digo, eita, danada, e agora? Ele vai me chavecar pra poder meter a bezetacinha. Entrei lá, tava lá naquele negócio lá do leitinho, aí ele disse assim, arrei as calças, aí eu digo, como é? Arrei as calças um pouquinho. Aí eu, tão desesperado, que eu só faltei arrear as calças dela, suba mais um pouquinho, tem que estar certo, subi. Fiquei na posição aqui, peguei essa mão e me escorei na cama e fiquei comigo ali, né, disse Jesus, é agora pai, eu tô pronto, é agora meu pai, me perdoa mesmo, assim, foi mal as besteiras que eu andei fazendo por aí, mas eu tô subindo aí pra ficar com o senhor, se o senhor me aceitar, né? E fiquei naquela conversando com Cristo aqui, conversando com Deus, conversando com Jesus, conversando com Maria, entrou uma galera de outras religiões no meio também, e eu por ali, esperando a reada, né? E só esperando, e só esperando, e aquela coisa ali, eu fiquei ali, daqui a pouco eu parei, pensei assim, demora da bexiga, esse bicho tá querendo me ver sofrer, quando eu olhei pra trás, eu juro por Deus, eu juro por Deus, o cara tava com a seringa vazia, ele já tinha dado, ele já tinha dado a vacina, ele já tinha dado, ele botou lá e já tinha feito tudo, aí eu perguntei, acabou? aí ele disse, rapaz, a emoção que eu, daquele momento, ó, toda arrepiada, a emoção que eu senti, eu só faltei, ir pros braços dele, me abraçar com ele, me atracar com ele, você é um anjo, meu amigo, eu não senti absolutamente nada, Giva é uma, é uma, é uma injeção, que é anti-inflamatória, se não me engano, sei lá, mas também diz que assim, é você dar no seu corpo isso aí, e até o encravada, resolver em cinco segundos, tudo que foi inflamação que tem, se faz um scan, quer dizer, vem daqui da bunda, subindo, porque toma aqui, mas também diz que é uma, cobra um preço, você tem que sair, por isso que quando você vai tomar o Bezetacil, diz que tem um setor do hospital que vende bengala, que é justamente assim, destinado para aqueles que tomam o Bezetacil, aí você vai lá, para poder comprar, a bengalinha, para sair lá, todo mundo sabe que você tomou Bezetacil, quando você toma Bezetacil, porque a sua cara, é a cara de quem viu a morte, na sua frente, e você sai, exatamente, ou de cadeira de roda, ou você sai mancando, como se tivesse levado uma mordida de um pitbull, a galera diz que é uma coisa terrível, horrorosa de se ter, isso não doeu, absolutamente nada, e, o, o inflamação geral, inflamação geral no corpo, eu estava com crise de garganta, Bezetacil, não resolveu também, também não resolveu, e, tomei uma outra vez, posteriormente também, só senti a agulhinha, nesse cara, eu não senti nem a agulha, por isso que assim, eu fui recentemente ao dentista, fiquei com vontade de perguntar, se ele não era dentista também, para poder, não quer dizer não, ganhar um troco aí não, tipo mexer aqui nos meus dentes, estou dizendo, pronto, Fernanda, mas Fernanda sabe como é, deixa eu ver quem é que mais sabe aqui, ó, teve gente que, também a lamura, a Alice, a Alice sempre tem um textão aqui, quase rasgou a mesa, de dor, saiu dela se arrastando, olha que coisa, disse que não fez cura, tu estava sentindo as pernas, e ficou com a Alice, tudo é uma pressa empada, ficou com raiva da menina, que deu a injeção, ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é isso mesmo, é tristeza, tristeza, foi na hora, que tudo começou a girar, e eu disse, Berenice, nós vamos, nós vamos, nós vamos bater, que doideira, graças a Deus, não é exatamente a Alice, graças a Deus, então se você tem a marca da vacina, BCG, a marca, não sei não, estou por fora, é, estou por fora, tem que ter o nome da vacina, o nome de uma vacina é BCG, né, só posto de saúde, graças a Deus mesmo aí, é, cara, teve uma vez que eu fui no hospital, para tirar sangue, né, aí, fui no, que não é clínico, eu não gosto de agulha, não gosto, aí eu para tirar onda, aí eu disse assim, você não tem ursinho de pelúcia não, para eu ficar aqui brincando, um pouquinho, aí, tinha um camarada que era um enfermeiro, que era homossexual, bem amável, bem educadão, show de bola, aí ele, eu assim, disse, ai meu Deus, eu acho que não sei como ele não diz assim, você sabia que meu apelido é ursinho? ainda bem que não, ainda bem que não, pois é, vamos lá, olha, mudamos de assunto completamente aqui, não, implante ela gente tem demais, se não souber aplicar dói do mesmo jeito, exatamente, é mesmo, olha Alice, você é uma menina muito fofa, viu, muito linda, nossa, que cabelo lindo, você dá licença no seu bracinho, nossa, que menina linda, até seu grito de desespero, parece de uma princesa, não é? É. Olha, tem um doguinho aí latindo, ó, tema de número 50, automedicação, tema 50, vou voltar aqui, 50. O ruim é quando erra a veia, que tem que furar de novo. Nem diga isso, esse papo hoje, tá muito dolorido, esse nosso papo hoje aqui, viu, e eu que fui para o dentista essa semana, a mulher acertou aqueles, essas veias que aparecem aqui, essas veias, ela botou aqui a agulha, para poder dar uma anestesia no dente, daqui a pouco, pum, eu senti aquele, pum, um choque aqui, irradiando para a cara, pum, aí ela, engraçado, é que olha a pergunta dela, doeu? Não, é só um soluço, por certo, né? Ela deu uma reada, ela doeu, não, só louço, só, aí, começou, tá sentindo o que? Tá dormindo, começou a ficar dormindo, isso aqui, eu fico com medo, tô com medo, porque ela botou a anestesia, começou isso aqui, a cara, eu tava fazendo um monjar na boca aqui, ó, eu vi a hora, os meus olhos ficarem assim, menina, ela disse que acertou um tal de nervo trigêmeo, nervo trigêmeo aqui, aí deu um choque que irradiou assim, menina, pelo amor de Deus, vai fazer a cirurgia nos olhos, vai tirar os olhos, porque até o glóbulo do olho começou a ficar dormindo também, pronto, do jeito que ela tá aqui, quando ela acordar, ela vai ter feito, eu vou tá com nem aquele roqueiro inglês, com essa parte do rosto toda diferente. Ó, tema, tá lá, automedicação, o eixo temático, é saúde, e a probabilidade de abordagem vai notar como 3, por causa de toda essa situação de coronavírus, né, e tudo mais. Alice ainda tá lembrando da veia errada aqui, ainda tá rancorosa, né. Bom, Bia já tá na grita-hada aqui, já tá solidária à Alice, né, por empatia, ela quer dar um tapa na cara da enfermeira que errou, a veia de Alice, né, Bia. Minha filha, ei, quer ver um sinal de que a pessoa tá com raiva, quando chama outra de minha filha, minha filha, é, flor, quando vocês crescerem mais, quando vocês estiverem adultos, vocês vão substituir, é exatamente, Ingrid, vocês vão substituir minha filha por minha flor, ou florzinha. Quando uma mulher diz pra outra, flor, é como se dizia assim, o filho numa égua, é você mesmo, sem a nojenta. Vem aqui que eu tô mandando, é, não, mas aí é fofa, né, Fernanda, é fofa, não, eu tô dizendo nos casos que envolvem raiva, ira, ódio, né, ojeriza, esse tipo de coisa, Billy, é isso, minha querida, minha querida é falsa, minha querida é falsa, meu amigo, minha querida é uma coisa falsa, por isso que é cumprimento de homem, é tudo, bora, bora, e aí, otário, e aí, frescão, mas menina fica naquela coisa, oi, queridona, oi, linda, fofa, sai daí, sua mãe chama você de fofa, mas por que você é fofa, ô Rita, então, quer dizer, ela tem propriedade, eu tô falando de momentos tensos, não interpretem desse jeito, não, é, momentos tensos, né, quando tá aquela situação de, é não, é não, né, desculpe, quando tá aquela situação de que você, sei lá, sei lá, sei lá, tá na rua e de repente, o cara vai, você não tem dinheiro pra comprar um, você, não sei, não sei, eu nem tô imaginando a situação, você que pega no calo da mulher, a mulher vai lá e diz, florzinha, meu anjo, é, hum, Giva entrou com a oração aqui, com a oração geral aqui, é, pois é, meu irmão, pois é, ó, o que que nós temos aqui? Então, fechamos com o, a probabilidade de abordagem 3, e coloquemos aqui, as duas problematizações possíveis, primeira problematização possível, compartilhamento de informações falsas, ó, problematização 1, compartilhamento de informações falsas, poderia favorzinho, meu anjo, me dá licença, obrigado, e queimando por dentro, né, compartilhamento de informações falsas, e a problematização 2, cobertura médica no Brasil, cobertura médica no Brasil, essa P2, essa coisa das informações falsas, é porque, de fato, a gente tem na internet, a galera compartilhando tudo, quanto é tipo de receita, e aí as pessoas encaram mesmo, vão lá e compram a ideia, e essa cobertura médica, é porque nem todo mundo tem acesso, perto de sua casa, aos hospitais, o cara vai lá, ou postos de saúde, ele acha por bem, acha melhor resolver do jeito dele mesmo, então, esse é que é um grande problema, então, são as duas problematizações possíveis, com isso, a gente fecha os temas, em 50, 50 temas, 49 e 50, tudo bem? Então, fechamos os temas, da nossa, do nosso ano letivo, são 50 temas, que vocês têm disponíveis aí, para leitura, análise, quem já está fazendo isso, há algum tempo, beleza, tem mais vantagem aí, para poder aumentar, esse repertório sociocultural, show? Vamos fazer um intervalozinho agora? Vamos nessa? Amém, 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 a perna de comunicação perigoso, é essa? É verdade, é verdade, gente, então, vamos fazer um intervalinho, vamos voltar às 3h43, show? Intervalo, vou botar aqui, retorno, 15h43, beleza, queridos e queridas? Show de bola, né, Bia? voltamos já, beijinho para vocês, fica por aí, ou vai tomar algum cafezinho, vai fazer alguma coisa da tua vida. Tchau, Tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto